Olá pessoal seja muito bem-vindo a este vídeo neste vídeo dá mais uma dica de como você editar ou melhor criar o seu karaokê utilizando um vídeo aqui no caso 2.4 eu já testei no windows 7 e dava erro sempre aí eu troquei para o windows 8 melhorou para o problema e agora estou utilizando o windows 10 também sem problema nenhum é porque eu estou falando isso aí porque eu coloquei até um aviso aqui dizendo desse problema mas as pessoas ainda insistem e compram utilizando o windows 7 e não dá certo não tem como você utilizar é não roda no windows 7 entendeu rodar até roda às vezes você consegue até editar algumas coisas mas depois não dá certo então caso você não tenha e queira adquirir o link na descrição desse vídeo caso você já tenha é ignore e vamos para o tutorial beleza eu já digo para você aqui desses pacotes de template slideshow é para o after fact claro claro lá já levou até fxc 2015 grátis para teste e ativação por sua conta embora já vá o crack também beleza no caso desse aqui pode ser por download também certo ou tvd só o link todos os templates aqui eu tenho microfone lapela templates também que eu mostrei agora máscara para transições super pacotão de áudio de 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 template para o show produce o peck 2 aqui mega pacotão de áudio com frente grátis a maioria dos tempos que confesse de casa tem frente para o menu de dvd animado também com frente grátis microfone de mão tem preços aqui para o sony vegas frente grátis é depois para o dg criação de 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 diagramação de fotografia para o photobook fecha grátis fontes aqui também mega pacotão de áudios outros áudios outro áudio também separado pacote de títulos e transições áudio também separadamente é template para edição no photoshop legendas animada em vivo download a partir de 8 99 template para de natalino um cenário virtual mega pacotão aqui tem três várias coisas aqui deixar o link na descrição desse vídeo embora com os tempos e mudei da opção da da categoria template para o outro conta do mercado envio e os template que como você pode ver beleza tem várias aqui são enviado individual beleza se inscreva no canal é foto em branco tutoriais tem vários vezes aqui inclusive tem um vídeo já mostrei como editar o karaokê e faça anúncios da escada online grátis no facebook o link também encontra na descrição deste vídeo pois bem aqui eu estou com o karaokê com o videocreate aqui ó eu deixei o vídeo gostei de fundo caso você queira se você quiser pode colocar uma imagem e minha letra minha letra aqui eu coloquei só uma música conhecida aqui do aqui já é deixei no blog de notas aqui ó tá vendo meu vídeo aqui vou começar aqui adicionar logo o texto vou clicar aqui nesse ícone aqui import list vou importar minha letra logo para cá pronto observe lá ó quadrado vou importar também logo minha música embora que aqui você não vai ouvir a música não viu aqui só ver se só permite para ilustrar não o motivo direito aos autorais eu não vou que o correto é você ter a música sem o vocal entendeu no caso aqui eu já tenho não tenho né com o seu vocal aqui tá com vocal normal mesmo somente para dar uma demonstração e lembrando também que esses aplicativos que ele não remove o vocal da música certo você precisa ter o playback o instrumental da música você tá ditando aqui no caso aqui eu estou fazendo com a voz para mim mesmo porque eu não sou profissional para fazer cada o que quem tem as mães fazer cada o que no sentido de ouvir é fica mais fácil ter somente o background ou o playback é o instrumental para você sincronizar a letra com a música rolando aqui tá vendo então vamos lá vou configurar o tamanho aqui por exemplo vou configurar aqui ó é uma coisa muito importante clicando aqui ó por exemplo se está aqui você vai usar um arquivo de imagem você vai ficar aqui o áudio vídeo eu vou buscar um arquivo de vídeo pegar por exemplo e este daqui ó vou pegar este e abrir vai ser minha mãe imagem tá vendo no fundo avi mpeg e o flap agora em uma coisa chamamos tensão tem gente fala assim poxa mas eu vou renderizar exportar o karaokê e da erro da falha de memória mas aí não é problema do do aplicativo é problema na sua máquina porque o avi é uma imagem muito boa altíssima qualidade porém muito pesado dependendo da sua configuração de memória ram que o ideal é você ter pelo menos uns 4gb de memória ram para você renderizar tranquilamente no avi aqui se você não puder renderizar no avi renderize no mpeg só com o mpeg eu notei que não tem como você renderizar em hd certo ou se você o a sua máquina não consegue renderizar em formato avi é renderize em formato mpeg depois se expande estica a imagem no editor de vídeo no outro editor de vídeo como canteza por exemplo entendeu no meu que eu deixarei a vi para você ver que dá certo aqui em display e eu vou mudar a opção aqui ó para o padrão para esse tamanho aqui vou mudar aqui nem saís aqui eu posso deixar em 1080p então deixar aqui ó somente em hd que também é que é 720 1280 que é o ideal não precisa mais que isso entendeu seleciona e essa eu vou dar ok aqui para mostrar uma coisa para você dá ok por enquanto eu então eu editei aqui o teu background né que é um vídeo que eu coloquei tem que ser a vi não mexi aqui por enquanto pulei para play né e dei ok veja que a letra aqui ó vai expandir para 1280 por 720 vendo a letra aqui tem pergunta mas tem como colocar só uma letra só uma linha aqui embaixo de letra ou só 2 só 3 só 4 tem lá onde eu tava eu voltei para mostrar para você não vou continuar aqui ó editar aqui ó então estávamos aqui em display vamos continuar aqui ó tá vendo aqui ó na área aqui do lado na área de texto vamos clicar ou esse azul aqui ó tá vendo ó esse azul é que delimita então trazer um pouquinho para cá e baixar um pouquinho até aqui porque eu quero que apareça um pouco direito lá embaixo vou dar ok aqui aplicar para você ver ó tá vendo apareceu lá embaixo ah mas eu quero só duas letras aparecendo duas linhas então vamos lá em duas linhas pegar aqui ó e tirar mais um pouco aqui vamos ver o que aconteceu olha só também três aqui ó colo texto amarelo passa para vermelho entendeu ou vice-versa podemos deixar aqui por exemplo em branco passar para amarelo por exemplo ok nós temos aqui fonte temos a fonte aqui ó que trocou aqui ó olha só trocou aqui a fonte né vamos procurar uma fonte mais cadê o arial arial black sei lá para dar um destaque melhor aqui olha só dá ok vamos clicar para ver como é que fica isso ó podendo diminuir aqui também ó por exemplo vou deixar aqui somente é duas linhas para ver se eu consigo isso tá vendo se você quiser mais só basta você fazer isso aqui tá vendo vai aparecer lá eu vou dar um ok para você ver ó olha só tá vendo então é isso aí é aqui que você controla vou deixar aqui só vou deixar aqui só ver se aperta duas mesmo três né ainda tem três vamos baixar um pouquinho aí pronto digamos que assim aí você quer você dar um preview você vem aqui ó um vídeo preview e move aqui ó tá vendo que você é na verdade tá certo é branco e vai passando para amarelo na medida que você for sincronizar isso aqui é o preview como vai ficar embora não está mostrando o background lá atrás pronto é tem alguma coisa você fazer aqui tem tem algumas coisas aqui que pode ser feito por exemplo o título que você pode adicionar é alguma imagem tá vendo no início eu não vou entrar em detalhes aqui para não ficar muito bagunçado o vídeo aqui também tem outras coisas que acho que eu mostrei no outro vídeo não sei se eu mostrei mas enfim hoje eu quero mostrar somente dá uma dica básica mesmo de como você editar seu canal aqui aqui a dica primeira que eu falei é que na questão do tipo de saída se o computador não conseguir renderizar a vi pode ser usar esse mpeg 2 e sim peg ou flaps aqui também ó o flash na verdade certo que não recomendo que a qualidade fica uma menor só que no caso seu computador não conseguir vai desse aqui no caso o meu roda tranquilo a vi deixa uma vi aqui em display você vai escolher o tamanho aqui escolhido da área que eu mostrei você agora e apply né pronto vamos sincronizar agora a música a música porque não sabe aí você você vai clicar aqui por exemplo é uma das opções eu gosto dessa aqui você pode ser as outras aqui mas eu gosto dessa aqui você vai clicar aqui ao clicar vai começar a rodar a música no caso seria só o playback né e você já segura aqui o control no teclado e na medida que você vai cantando que vai cantando você vai clicar no pause espaço 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 né espera tal espaço 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 eu mostrei no vídeo anterior mas estou refazendo para você então vamos fazer isso vou clicar aqui e já segurar o control aqui quando começar a cantar que no caso estou ouvindo a voz seria ideal sem a voz para você só se cronizando que o cara que na verdade é assim e aqui não vou mostrar o cara que eu pronto porque o motivo de direitos autorais vamos lá vou apertar estou jogando o control eu estou ouvindo a música você não está mas eu estou ouvindo a música para o motivo de direitos autorais eu removi quando começar estou jogando com o control né eu vou clicar espaço espaço olha só olha só aí começou cantou tá lá mas claro eu tenho que ir na medida certinha da música né pra na hora que eu estiver lá cantando no microfone o que dá certo entendeu aí eu vou clicando clicando segurando control tá vendo caso eu errar eu posso clicar backspace aqui ó tá vendo eu vou eu vou não vou finalizar até no final não vou até no final não porque sei que não dá certo mesmo não tá nem tem nada a ver com o que ela tá cantando aqui com a voz ó só pra você ver terminou eu vou soltar o control e clicar enter tá vendo o bom que aqui você pode também sincronizar a música aqui ó colocar no local certo tá vendo bem aqui ao lado aqui você pode mover isso aqui ó onde você clicou parei e tal tá escrito aqui você pode é tentar colocar junto com onde está saindo a voz aqui ou no caso só a música só o playback pois bem finalizou vou dar só um preview que ver se eu consigo olha só olha só aqui não tem não dá pra ver vamos lá eu terminei agora eu vou renderizar vou exportar vou exportar já que eu configurei tudo aqui certinho né então vou clicar aqui ó em exportar create file video file como eu disse você o seu computador não conseguir rodar mpeg vai o avi vai em peg mas tenta primeiro um mpeg aqui ó e aqui é onde vai ficar o local que vai ficar tá vendo salvar e ok começa só um pouquinho aqui e vou pausar ele aqui vou mostrar pra você que o vídeo realmente ficou em 720p por 1280p claro que eu não preciso que eu nem segurarizei todos não editei nada somente dar uma dica pra você e mostrar pra você que realmente tá funcionando que a pessoa fala não não tá funcionando mas tá funcionando tranquilamente como eu disse eu testei no windows 7 no windows 8 e no windows 10 agora que eu tô utilizando no windows 7 que não saiu muito bem então portanto não recomendo inclusive até deixei um aviso lá deixa eu ver se dá certo aqui olha só tá vendo tá no formato em 720p tá vendo quando eu começar a música lá ó vai passar do branco pra amarelo que foi o que eu configurei e veja que o meu vídeo tá logo atrás aí como você pode ver ó a minha bela sincronização nada a ver é isso aí pessoal é como eu disse o link vou deixar na descrição desse vídeo tá aqui ó se inscreva no canal foto em branco tutoriais faça os anúncios nos gratificados online grátis do facebook adquira os templates aqui para vinheta e introduções em after effects tem vários outros aqui microfone de lapela e muito mais cenário virtual já já eu volto com novidade para você valeu pessoal um abraço até mais fui